Olá! Vamos lá para a nossa correção? A nossa correção, então, vai ser um pouco diferente. A teacher vai botar o áudio para a gente escutar aquela nossa historinha de novo para treinar bem os ouvidinhos de vocês. E aí, eu vou apontar para o quadrinho que vocês vão botar em ordem. O número 1 já está feito, aí eu vou apontar número 2, 3, 4, 5 e 6 e vocês vão corrigir aí de casa, ok? Então, vamos lá escutar o nosso áudio de novo. Unit 3, page 34, 9. Read and number, then listen and check. 1 Look at these clothes! Here's a hat for you. 1, 2, 3, magic tree. We're back again. Look and see. 2, come with us. Come and play. In our magic tree today. 2, 2. What are you wearing? They're clothes for a party. Qual é a number 2? This one. Então, essa aqui é a number 2, ok? 3, now. 3 A party? Yes! Look! I'm wearing big trousers and long shoes! What's your name? Número 3. This one. Very good. This one is number 3. Vamos ver qual é a 4. 4 Here you are, iPal. You can use my hat And my jacket! Thank you! Queira número 4. Which one is it? This one, number 4. 5. Look at me! Fantastic! 6. First prize! The robot! Thanks! But I'm not a robot! 3, 2, 1! That was fun! Time to go! The magic's done! Very good! Conseguiram corrigir? Espero que tenham acertado! Ok, gente! Até a próxima! Big kiss! Bye bye! I'm Kapka's Dani! A CIDADE NO BRASIL